Ó galera, tá começando o Mythbusters, o Pantera já vai puxar o início do vídeo, eu queria só falar uma coisa, a gente fez vários mitos da Kiana, provavelmente deve ter alguma coisa ou outra que a gente deixou escapar que tá errado, então não chega falando um monte de coisa aí nos comentários e só corrija a gente que no próximo vídeo a gente traz a errata, firmeza? Seja bem-vindo ao Fatate, meus amigos, eu sou Matheus Pantera, tá no ar mais um Mythbusters pra vocês. E eu sou Tistoco, mais conhecido como Tistoco. Personagem novo, a Kiana, né, que tem mecânicas de adquirir ferramentas pra skills do terreno, né, elementos, vocês vão entender ao decorrer do vídeo, demorou? O personagem é bom, mas eu já falei outrora e volto a repetir aqui, pra mim não tem muito carisma, é que nem Thalia, tá ligado? Pelo menos é a Kiana, né? A Thalia é um personagem tipo, vocês ouvem falar da Thalia? Quando aparece... Thalia aparece em campeonato? Alguém gosta da Thalia? Eu. Tirando a namorada dele. Então, tipo assim, gente, Thalia é um personagem que quando a Wright criou, eles só falaram, ah, vamos botar lá um... Mas não deixa de ter uma mecânica boa, né, convenhamos, é um campeão forte. Gabriel Sinatra Ferreira, parabéns pelo sobrenome Sinatra. Ela extrai o elemento do mato com o matinho do Invern? E o Tiago Sefblade, ela consegue extrair o elemento terra da ult da Thalia? Não sei, vamos lá. Vamos lá, ó, pra começar. Tá o Invern, tá a Kiana, que ela tá andando. Ela tá com... Ela tem a habilidade, né, que pega o elemento de cada região. E aí, observa, ó, o Invern vai começar a levantar os matinhos. Levantou uma plantação, duas plantações. Ela puxa e ela pega assim, ó. Observe que ela tá até com o disco verde, ela vai usar a habilidade, ela fica invisível, cria essa parada assim, né. E sim, funciona. E, ó, vocês podem observar agora, a Kiana, ela já tá sem nenhum elemento, o disco dela tá neutro, né. Vai ter uma Thalia que vai lançar a sua ultimate e aí a Kiana vai pegar o elemento respectivo aí do que é a ultimate da Thalia, que no caso é terra. E aí ela fica com o disco vermelho. Então sim, tanto pro Invern quanto pra Thalia, eles conseguem pegar o... A Kiana consegue pegar o elemento de planta, de vento, né, vamos dizer assim, sei lá, qual que é o bagulho. E o elemento de terra. Eu só vou fazer uma ressalva, esse vídeo a gente vai utilizar ele duas vezes, tanto pra explicar o mito de agora, quanto um mito mais pra frente aí, é só pra não comer bola, ok? Pra adiantar o vídeo, mas vamos pro primeiro. O que ele quer saber é se a Kiana bater na parede e começar a estourar as bombas, né, que faz aquele efeito borboleta, né, o Yasu lançar a barreira, vai bloquear? Observe, ele tá ali na parede, ela vai tacar, tacou. Aí ele tacou a onda, não funcionou e a ultimate dela estourou. Então sim, funciona a ultimate da Kiana em cima do W do Yasu, não bloqueia. E só pra você ver que roubado, a ultimate dela faz um efeito borboleta que contorna toda a parte do mapa, onde tem parede, ó. Se você tiver em qualquer canto aí, você tomou. Tipo controverso, vamos lá, como é que ela funcionaria no Arã? Aí teve outra pergunta. Ok, então vai. Salve amigo e cotoco, como funciona o controle de elementos dela no Arã? Ela ficaria sem o elemento de água? Nessa região do Arã, vocês podem ver que só tem dois elementos. O terra, que é qualquer chão e parede que ela quiser pegar, ó, no caso que ela pegou aqui. E as gramas, que é o que ela pega, o verdinho, que seria o de vento, né, vamos dizer assim. E o fogo? Não, o fogo seria o terra, o vermelho, de bater aqui na parede. Então só tem três elementos? É, fogo, vento e água. E o ar? É o vento. Aí, ó, ela vai entrar na brush, vai pegar o bagulho aqui, ó. Pegou, agora ela tá com um disquinho verde. O único que não dá pra pegar, de fato, é a água. Porque não tem um rio no Arã. E não tem nada que seja a água que dê pra usar no mapa. É só terra e o vento. O gelo. O gelo. Você vai entender mais pra frente quando a gente estiver testando o Mythbusters, demorou? Mas só pra esclarecer a dúvida, ela fica sem o elemento água no mapa do Arã. Os outros dois se mantêm. Universe Play Oficial. Tenho uma dúvida. Se ela usar a habilidade de pegar o terreno na parede da Nivea, ela vai pegar o poder da parede, pois é uma parede. Ou vai pegar a de água, pois é uma parede de gelo que é água. Acho que isso é um Mythbosta. E daí o Cauã Neves foi lá e complementou, né? Mythbusters, o que acontece se ela usar o W da Ana na parede da Nivea? Pois é uma parede de gelo. Ela vai pegar o elemento do rio ou de parede? Esse canal só fala a verdade. Você viu? As pessoas questionaram a mesma coisa que você questionou. Aqui tá cheio de gelo. Por que não funciona? Esse canal só fala a verdade. Por que que não funciona, né? Aí tá a Nivea aqui, ó. Tá aqui a Ana. Ela é a Ana. Aí ela levantou a parede. Ela usou o elemento. E aí qual que é o elemento que ela pega? É o de terra. Não conta de gelo. É uma parede. Parece o de terra. Tem mais um teste aqui pra vocês. A gente fez os dois, né? Tanto o W quanto o elemento que ela pega naturalmente na parede. Ela vai lançar a barreira de novo. E aí ela pega novamente. É o elemento terra. Não pega porque a parede é de gelo. Tem que ser de gelo, né? Celso Junior. Se a Thalia ultar e sua ult passar por algumas paredes. E a Kiana ultar. Vai explodir todas as paredes, incluindo a da Thalia? Então, eu acho que sim. Ó, a Thalia vai ultar, obviamente. E aí vamos testar se a ultimente vai resbalar. Olha que da hora. Bum. O efeito em cadeia vai pros dois lados. E o outro lado? Pô, aí? Você não viu? Não, o outro lado. Ah, não. É do lado que bate. Tipo, se ela batesse pra cá, a onda ia resbalar pra cá. Se ela bater aqui, a onda ia resbalar pra cá, entendeu? Só de novo, observa que vem pra cá e pra cá, ó. Bum. O boneco mentiroso aparecendo num canal onde só falamos a verdade. Calma, tem outro teste aqui, ó, novamente. Tapando aí. Bum. E bum. Esse boneco vai ser... Vai ser pica, amigo. Próximo mito do... Polar? Eu não sei, tá cheio de desenhinho do nome. É isso. Pelo que eu vi, a ult dessa campeã, quando entra em contato com uma parede, ela explode, certo? Então, de acordo com isso, se ela lutar dentro da ult do J4, que é o nosso João 4, né, galera? Vocês não conhecem o João 4? Vai explodir tudo lá dentro? Baseado no que eu vi já, sim. Então, observa. Tem duas possibilidades. Lutando de fora da ultimate do Jarvan e lutando de dentro da ultimate do Jarvan. A primeira que a gente vai testar é a de dentro. O Jarvan vai preparar pra ultar a Kiana. A Kiana já tá aqui. Dançando. Ela luta, ela lança a sua ultimate e aí não estoura na ultimate do Jarvan, aquele... Mas estoura o Jarvan, joga ele pra longe e aí a parede tava meio que batendo aqui no cantinho, quase fez a explosão na parede. Mas no caso, a parede do Jarvan não explode que nem na ultimate da Kiana tradicional. Agora, na situação dela lutando de fora, observa. O Jarvan vai lutar. A Kiana luta. E aí, pega o elemento, no caso, a água, né? Pra você ver que nem a parede, tipo, contou. A própria parede do Jarvan não contou pra rebater nas paradas. Então, tipo, só pegou o elemento água, cancelou a ultimate do Jarvan, travou ele. Então, meio que ela limpa. Isso é interessante, hein? Ela limpa a parede do Jarvan quando ela luta. Não, tô falando sério. Que coisa que limpa a parede do Jarvan quando ele luta? Só ele mesmo. Lustra móveis. Não, só ele mesmo. Manchada. Só ele mesmo. Joga o jogo, Patera. A gente tá falando do jogo, não tô falando da vida real, não. Minha vida é um game. Quando tem vida em jogo, não é mais um jogo. Dante, hashtag, não vou ler porque eu não sei. Se você lutar na frente, um pouco afastado, naquela bunch do rio, sozinha, a ultimate vai pegar os três elementos... Caralho, os moleques querem fazer isso já? Querem fazer três... É, porque foi o que eu falei. A ultimate dela, dependendo do que for batendo, puxa o elemento de cada coisa. Então, ela dá plano, whatever. Se bater na parede, vai estourar na parede. Se ela lutar no rio, ela vai matar geral. É isso. Observa. Tem um mato, tem uma parede e tem um rio. Eu vou bem pausadamente pra vocês entenderem, certo? Ela vai preparar pra ultar. Ó. Ele marcou, pingou os três elementos. Ela vai preparar pra ultar. Ela lutou. Eu parei aqui só pra vocês entenderem. Aqui tá na água, você já vê o efeito de congelar. Então, puxou o elemento da água. Aqui, tá da planta, tá começando a vir o elemento da folha, ó. Se eu avançar mais, essa região, se ela andar, ela fica invisível. E por último, vai bater na parede, o que resbala na parede. Então, sim, utiliza os três elementos. O Lohre tá dando até um zoom aí melhor pra vocês. Da hora esse. Já, vamos lá. Guilherme P. A barreira de vento do Yasuo bloqueia o R dela. É, no caso, o cara queria ver naquela versão anterior se era o reverb, se era o efeito borboleta que parava. Mas a gente já mostrou, vou mostrar novamente. Ele vai lançar a barreira e não para a ultimate dela. Não cancela como fosse um projétil, né? Ele vai lançar, ó, bum. E a ultimate só passou e foda-se. Sona Mozart. Com o mini dash do W, é possível atravessar paredes? Olha, finalmente uma skill de movimentação. Porque eu gosto disso, né? Mas ela tem duas mobilidades. Ela vai e volta. Vamos lá, ó. Vamos ver se o W dela faz ela apurar a parede, né? Observa. Vai usar o W, pegou o elemento de terra, pulou. Vamos testando outras paredes, né? Só pra garantir que realmente ela passa. Aí, ó. Das galinhas. Tuque. Pulou. Esse é o W, tá, gente? Porque ela tem outro dash. Eu acho que, se eu não me engano, o outro dash é no E. Porque o que ela ataca o bagulho mesmo. Sim, ela atravessa e aí, detalhe. E o W, ela faz ela pegar o elemento. Então, no elemento que ela tá pegando em todas as vezes que ela tá passando na parede, obviamente, que é o de pedra, né? E só um bônus, galera. Pra vocês verem aí algumas coisas a mais. Quando ela puxa o recal, mesmo ela sem nenhum elemento no disco dela, quando ela volta no recal, ela ganha, não sei porquê, deve ser algum bug, algo do tipo, ela já ganha o elemento da terra. Vou mostrar pra vocês. Ó, tem duas Kiana, certo? A gente vai fazer o teste com uma e depois com a outra. Chegou o Jair falando ali? É. Ó, tá puxando o recal. Observa. Tá indo de recal. Ela não vai usar nenhuma habilidade, tá, gente? A gente testou isso de formato. Aqui é o canal que fala a verdade. Fala a verdade. Obrigado. Aí, ó. O Jair tá olhando pra mim ali, eu consigo ver um pedaço de mim aqui, ó. Ó, se liga, ela voltou com o teleporte e aí ela tá com o elemento terra. O que significa que ela só no recal pegou o elemento terra. Na dúvida, a gente falou, mano, será que é isso mesmo? A gente tem que fazer a teoria da conspiração do Fatality. Qual que é o problema que todo mundo fala sobre a terra? Até o descobrimento da lua e etc. O que as pessoas achavam que a terra era? Plana. Boa, Tiaguinho. E a terra é plana, gente. Desculpa falar isso pra vocês. Seu pai, seu professor, de educação. Eu não vou deixar você definir esse tipo de coisa. A terra é plana, gente. Você não vai falar isso aí. Tem um lugar da terra que a água faz assim, ó. Boa. Ah, boca. Ficamos na dúvida. Ela voltou com o TP e tá com o elemento terra. Aí vai a nossa Kiana que tá filmando tudo aqui. Ela vai pro Chorrecal. Ela tá falando, mei, quando você dá B, Kiana, tu pega o elemento da base. E aí, ó, tá sem elemento nenhum. Tá, diz com coisa. O que que é isso? Ela dá tchau? Dá, porque é um personagem super carismático. É, ó, viu? Ela voltou pra base e, ó, Insta já ganhou o elemento terra. Gente, miss. Me te bosta. Elvi 1337. Um dia atrás. Qual foi a bebida que a Ash pediu pro Trinda no boteco? No bar? Não sei. Trinda Beer. Cerveja, mano. Jura? Acho. Então, mano, nota pra você que ela é uma pessoa das antigas. Seis. Vamos lá. Lucas Augusto. Deve ser o espaço do Lucas. Mas vamos lá. Me te bosta. Qual o campeão preferido do Newton? Qual o campeão favorito do Newton? Se você não aceitar... Isaac Newton. Nota pro senhor. Seis também, amigão. Batata Chan S2. Se fizerem o filme da história do Luciano, quando o Trash pegar a alma da esposa dele, seria fim de cena. Sabe o que eu faço quando me perguntam na rua se eu sou o Pantera? Não. Eu falo sou eu. É óbvio, né? Vai, tem mais? Não, vou dar uma nota pros rapazes. Então dá uma nota pra esse rapaz. Três. As jogadas da galera hoje. Vocês tem que entender que a gente teve um déficit. Então provavelmente se eu mostrar aqui as jogadas, eu não sei se eu repetir, tá bom? Ok? Então vamos lá. Vamos pra do Zed. Começar com essa porra. Zed tá puxando o recal. Mac. Mano, essa play é a maior cagada que eu já vi na minha vida, mano. Tava me metendo um aral... Não, não. Mal quei. Mal cai. Mal cai. É, mal cai. Olha isso. Não, assiste essa play. Olha essa play. Tô vendo. Ele tomou tudo, cara. Ele inverteu o W. Não sei o que ele fez. Passou a caça. É essa play. O que esse Trash jogou não tá escrito. Tem uma se ver, essa skin da se ver. Não, essa se ver é Bob Pancada. Olha lá, pegou ali, tacou a lanterna. Foda-se. A Sivir não quis pegar a lanterna. A Sivir não quis pegar a lanterna. Tomou na... Nossa, o Dinho errou o ataque ali que só... Meu Deus, na causa. Aí, ó. Vai peitando todo mundo. Dá, Lê. Que isso. Sai daí, Trash. Sai daí, Trash. Que sai o quê, mano? Só tem mino do cara batendo. Olha aí, ó. O tremor imbecil. Caralho, deu aquela... Aqueles folar... Esse Nicozen aí, de suporte, você joga bem. De Trash, ele... Agora, de Zed, tá na Cracans. E por último, uma jogadinha de Vayne aqui, do Vinichão. Já passou um... Essa skin da Leona é muito louca, né, mano? Aí, ó. Já saiu porque azedou. Ficou só o pó. Caramba, chama no kite. Chama no kite. Olha isso. Só sapecando o mouse. Tem um Outro Arts ali? Não. É um Darius. É um Cyborg. É um Darius. Ah, não. Aqui era um Darius. Ele só não deu penta porque a Nico pegou uma... Quer dizer, o Quadra. Porque o... Ok, né? Só ficou no kite, né? Kite Mechanics aí, de Vayne. Se você tem bom desempenho. E sabe kaitar. Esse boneco ia roubar na tua mão. Bom, meus amigos. Esse foi o MeetBusters dessa semana. Da Kiana. Personais super legal, super carismático. Super, super nice. Do nice, do top, do Topperson. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, história de like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal. Lembrando que é um personagem que buga o mapa inteiro. Faz um monte de coisa. Então, obrigado, Riot, por trazer esse personagem super carismático. Pra nós termos bastante testes pra gente fazer o nosso MeetBusters amado. Mas, na próxima vez, faz o personagem com mais carisma, tá bom?